Fiei celebram o Santo Antônio, dão início aos festejos dos santos juninos. Veja como a história da Igreja da Boa Viagem se confunde com a da capital, que completa 120 anos em dezembro. E ainda conheça o trabalho de uma escola pública estadual que tem se destacado nos índices educacionais do país. Tudo isso agora, no Horizonte Notícia. A terça-feira foi de festa para um dos santos mais queridos dos devotos. Acompanhe um pouco como foram as celebrações para Santo Antônio, aqui na capital. Na paróquia de Santo Antônio, em Belo Horizonte, as barraquinhas estavam variadas. Teve canjica, caldos, doces e artesanato. E foi em meio a este clima de festa que Dona Deise e Seu Raimundo comemoraram o namoro e a devoção ao santo casamenteiro. Eu gosto muito de Santo Antônio, que é o protetor dos casais, né? Não só dos namorados, todos os casais, da família. É um santo que todo mundo adora, né? A história dele é muito bonita, né? Os casais têm um certo, como é que chama? Um certo fervor para esse santo, né? Na igreja, o altar estava cheio de pães bentos. Segundo a tradição, guardá-los entre os mantimentos mantém a fartura na mesa das famílias o ano todo. De acordo com o paróquio, os fiéis lotaram as celebrações. Nós ouvimos muito as pessoas vindo aqui, falando sobretudo nesse momento que o Brasil vive, da situação de desemprego, dificuldades na vida familiar. Os devotos foram à igreja para agradecimentos e pedidos. Uma questão de agradecimento, né? De esperança. E ver se o Brasil melhora, né? Está difícil, né? Eu sempre segui, né? Sempre fui muito assistir todas as novenas. Fiz as novenas de Santo Antônio. E Santo Antônio se derrama inúmeras graças, né? Na vida da gente. Bom, a minha devoção já começou desde os meus avós. E isso prosseguiu de família, de pais. E assim, foi para os filhos e para os netos. E desde pequena eu cresci na religião, sou devota de Santo Antônio. E hoje eu vim fazer um agradecimento mesmo e pedir para que todos os brasileiros sejam abençoados nesse dia. Santo Antônio é um dos santos mais populares aqui no Brasil. E a história dele guarda várias curiosidades. O nome de batismo, na verdade, era Fernando de Bulhões. E ele nasceu em Lisboa, Portugal. A tradição diz que é Santo Antônio de Pádua, na Itália. Um ano após a sua morte, ele foi canonizado pelo Papa, porque acreditava que os casamentos deveriam ser feitos por amor e não por dinheiro. O que o tornou o santo casamenteiro. O que devemos ter de Santo Antônio é que ele é grande intercessor junto de Deus para todas as nossas causas. Sobretudo no Brasil de hoje, pensar nos problemas familiares, nos problemas sociopolíticos que nós enfrentamos. A partir da próxima semana, o Horizonte Notícia traz uma série de reportagens sobre os festejos desta época do ano. Você vai saber mais da origem, dos santos do mês e das delícias da culinária típica das festas juninas. O Conselho Consultivo de Cardeais do Papa Francisco para a Reforma da Cúria Romana se reuniu nesta semana para continuar o trabalho com os vários organismos do governo central da Igreja Católica. Foram discutidos temas como formação de pessoal, a nova estrutura do Conselho para o diálogo interreligioso, comunicação e a definição do dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral. Este foi o terceiro encontro de 2017 entre o pontífice e o Conselho. Fotografias produzidas por estudantes do projeto Providência fizeram parte de um festival realizado na PUC Minas nesta semana. Também foi possível apadrinhar crianças e adolescentes participantes. Veja. Crianças e adolescentes que participam do projeto tiveram um dia diferente. Sem meninos e meninas, passaram a tarde na PUC Minas, onde participaram de rodas de conversa. Um dos destaques foi a exposição Sustentabilidade, cuidando das comunidades locais. São as fotografias que contemplam a comunidade do Aglomerado da Serra, Fazendinha, o Taquaril e o Vila Maria. Então aqui é o resultado. Os meninos fizeram, os nossos adolescentes fizeram o curso e eles saíram pela comunidade. Depois de toda a técnica ensinada. Então eles foram saindo e registrando tudo o que eles viam, por onde eles passaram. Então aqui é um resultado mesmo desse trabalho. O curso foi intensivo. Teve duas semanas de duração. Ana é estudante de jornalismo na PUC e foi professora dos adolescentes. Uma atividade marcante para ela. Quando eu cheguei, na verdade, eu cheguei para ensinar e comecei a aprender com eles. Porque era todo dia uma nova pergunta, um novo questionamento. E mesmo eles não tendo esse conhecimento da câmera, não tendo essa noção, eles tinham umas curiosidades muito interessantes para mim. Que todo dia eu buscava como é a melhor forma de eu abordar isso, que eles entendam de forma mais prática. As câmeras usadas pelos jovens durante o curso são profissionais e foram cedidas pelo Laboratório de Fotografia da Universidade. Uma novidade para o Anderson, que até então nunca havia tido contato com a fotografia. Lá no Projeto Providência, ninguém nunca pensava que nós íamos ter um curso desde de graça. Porque se for para pagar mesmo esse curso, hoje em dia ninguém tem condições. Aí eu aproveitei essa oportunidade que teve do curso, né? Aí foi sugerindo. Agora hoje em dia nós chegamos aqui no PUC Minas, nós vejo as fotos. Aí eu acho bacana. Quem visitou a exposição se surpreendeu com o trabalho apresentado. Eu acho muito interessante porque busca encontrar a visão deles no meio que eles vivem. E pelo que eu estou vendo aqui, tem bastante qualidade essa fotografia, porque eu faço um curso. E é muito interessante, muito gratificante ver essas fotografias de crianças dessa idade. Muito bonito. É até legal, tipo, os meninos desde crianças poderem estar aprendendo alguma coisa legal. Tipo, incentivem eles para buscar um futuro. O Festival Providência faz parte das comemorações pelos 30 anos do Projeto Providência. As crianças participaram de oficinas e atividades recreativas. E quem passou aqui pela PUC pôde contribuir com o apadrinhamento de cada um dos jovens e adolescentes atendidos pelo projeto. O apadrinhamento, ele ajuda muito, porque ele nos possibilita fazer outras atividades, né? Mais atividades, trazer novas possibilidades para esses jovens, para as crianças também. Então, a pessoa, né? Qualquer pessoa pode ajudar. Pode ser como voluntário, pode ser apadrinhando uma criança através de uma ajuda financeira, que é 30 reais por mês, né? Ele se torna padrinho, recebendo mensagens, né? Mensagens sobre aquela criança, aquele adolescente que ele apadrinhou. E podendo também visitar, acompanhar de perto, né? Se quiser mais informações sobre a campanha de apadrinhamento, é só ligar para o telefone DDD 31 3319 4588 ou pelo e-mail nupso.pucminas.br Representantes do Poder Público Municipal e Estadual e integrantes da Arquidiocese de BH se reuniram nesta semana para planejar ações comemorativas para 2017. O encontro também teve como proposta reconhecer a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem como marco zero da capital, que completa 120 anos. A imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, trazida de Portugal em 1709, está sendo restaurada. Ela foi a homenageada pela igreja que está no coração da cidade. Porque aqui está o elemento mais antigo desta região, da planta da cidade, que é o chafariz da antiga matriz da Boa Viagem, do Arraial do Curral del Rey. E isso foi inaugurado aqui pelo prefeito Juscelino Kubitschek, como o registro mais antigo da cidade de Belo Horizonte. A igreja do Curral del Rey foi demolida para dar lugar à nova catedral de Belo Horizonte, naquela época, há cerca de 80 anos atrás, que foi a Igreja da Boa Viagem. E esse chafariz se preservou, assim como alguns altares da Boa Viagem. Pelo valor histórico e importância religiosa, a Arquidiocese de Belo Horizonte busca o reconhecimento da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem como o centro do desenvolvimento da capital. Este lavatório de pedra sabão ficava na sacristia da extinta matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, do Curral del Rey. Ele é datado de 1793 e seria o marco zero da cidade de Belo Horizonte. O marco está preservado no jardim da igreja atual. A Boa Viagem também busca outro reconhecimento. Quer que o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais reconheça o Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua como patrimônio imaterial. O Santíssimo fica exposto 24 horas na Capela São Pedro Juliano em Marde para que os fiéis possam orar a qualquer momento do dia. Neste ano serão comemorados os 80 anos de adoração perpétua. Não dá para pensar a alma mineira sem a religiosidade mineira cristã católica. Por isso, buscar também registrar como patrimônio imaterial essa obra da adoração perpétua, que é a única em Minas Gerais e uma das três no Brasil, é também uma tentativa de mantê-la viva. Pois manter uma obra 24 horas de oração diante da Eucaristia não é algo simples. Pelo contrário, em tempos contemporâneos como os que vivemos é muito exigente. Principalmente a dinâmica da adoração noturna. O conjunto arquitetônico em estilo neogótico busca o reconhecimento no ano em que a cidade completa 120 anos de fundação, data especial para retomar a tradição de se comemorar o aniversário da cidade na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Esse resgate da importância da Igreja da Boa Viagem é fundamental. É, sem dúvida nenhuma, um espaço que está no sentimento dos belo-horizontinos. A gente aprende que a cidade encontrou aqui nesse espaço do Corral del Rey o seu acolho inicial, o seu ponto de partida. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai conhecer a Escola Pública Estadual de Belo Horizonte, que é destaque nas avaliações nacionais de educação. Não saia daí, eu volto já. Legenda Adriana Zanotto